O padre ficou chateado, no almoço ele falou... Coloca na audiência. Eu fiquei... O morgado, ele tem que aceitar e ele tem o espírito do programa. Agora, você me chamar de calhorda... Calhorda. Esse é seu espírito, Emileão. Calhorda. Eu aprendi com você. Não, eu nunca fiz isso. Reparem nessa piscadinha que o Zurita dá de vez em quando. Zuri, só. Só isso aqui, ó. Eu não sabia que você, calhorda, tinha falado por aí que meu irmão era baleia. Peraí, deixa eu contar, deixa eu contar. Sem manipular. Eu não vou manipular. A gente tava na entrevista e ele tava discutindo com o padre alguma coisa. O padre perguntou aqui na minha... Como é que é o nome dele? Esse aqui vira e fala, é baleia. Aí o padre, ô baleia. E eu falei, mandou uma ofensa pessoal dentro da tela. Ô baleia, eu não falo isso. Ô baleia, tá baleia? Tá baleia ou baleia? Vocês viram o tom, né? É, direita gorda. A direita gorda. A carinha barata. Um grassejo. Vamos agora com a albeta. Tá tudo beleza, padre. Parabéns, Daniel. Você faz isso com o seu colégio. Lógico que faz. Faz sim. O padre ficou chateado. Obrigado.